Estamos de volta com Atletas no Ar e você pode participar do programa pelo e-mail atletasnoar.tv Também acessar o nosso site, a nossa página no Facebook, lá você vai ficar por dentro de tudo que está rolando na missão Atletas de Cristo e também dar aquela visitadinha na nossa loja virtual para adquirir os nossos produtos personalizados. Esses produtos que estão aparecendo aí na sua tela, todos eles estão à venda no site lá dos Atletas de Cristo. Esse CD que está aí também está à venda por lá, mas você também pode concorrer a esse CD bem legal pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso Facebook, entra em contato com a gente. O nosso número do WhatsApp é com o DDD21, o número 979-864957. Além de você buscar esse CD pelo nosso WhatsApp, você pode mandar seus vídeos, fotos, sugestões e elogios. Fique à vontade. É isso aí. Dá uma passadinha na nossa loja, compartilha com a galera aquilo que está rolando aí no seu grupo local, no seu Ministério Esportivo, que vai ser muito legal. Bom, Natal feliz é Natal com brinquedos e sem fome. Natal feliz é Natal com brinquedos e sem fome. Esse foi o lema do futebol beneficente e dos craques da paz que aconteceu no fim de semana no centro de futebol Zico, na zona oeste aqui do Rio. O evento teve a participação de pastores, cantores e atletas profissionais. O campeonato brasileiro, infelizmente, acabou. O Corinthians foi ex-campeão brasileiro, o Vasco foi rebaixado. Foi um brasileirão de tirar o fôlego. Mas ainda tem aqueles jogadores, ex-jogadores e peladeiros de plantão ainda querendo bater uma bolinha em 2015. E o melhor, por uma causa nobre. Você confere tudo isso agora no Atletas em Campo. O calor era muito forte, mais de 40 graus facilmente. Até na sombra estava difícil aguentar o clima tão quente. Mas nada disso foi capaz de tirar esses craques de campo. Ou melhor, craques da paz. O movimento craque da paz é um grupo de atletas profissionais, jogadores de futebol, para que possa, junto, nós estarmos, primeiro, proporcionando paz ao Rio. Paz ao Rio através de vários veículos, né? Através do Evangelho, através das ações sociais, através da representatividade que eles têm. E a missão principal desses craques era ajudar quem mais precisa. Um gesto de solidariedade e amor ao próximo. A entrada é um quilo de alimento não perecível e um brinquedo. O quilo de alimento será invertido para a instituição Projeto Ser Livre, que trabalha com dependentes químicos. E o brinquedo será doado às crianças no lixão do Jardim Gramacho. E é claro que a Rede Boas Novas não poderia ficar de fora dessa jogada, que vale mais que um gol. A Boas Novas, além de uma rede de televisão, a gente gosta de levar a palavra de Deus e o Evangelho. O Evangelho é mais do que falar só de Jesus, é ter ações. A nossa fé tem que virar obra. O Craques da Paz já desenvolve um trabalho muito bonito através do esporte, principalmente futebol. com jogadores profissionais e com igrejas e pastores associados. E a Boas Novas sempre atuou ajudando o Craques da Paz com mídia e participando dos eventos. Bom, agora vamos falar da partida beneficente. Ficou dividido assim. No primeiro jogo, os dois times foram preenchidos por pastores, artistas e cantores. Eu tenho dois anos que não jogo futebol. Já não jogo, né? Eu não sei jogar mesmo. Perna de palma e dois anos parados, imagina. Mas vamos aqui dar o nosso melhor aqui. Mestre, adorado mestre, exaltado mestre, teu é o poder. É, Jairo. No louvor, todo mundo sabe que você é a nota 10. Agora, no campo... Tá, o time azul dele começou a partida no gás. Não demorou muito para abrir o marcador. Porém, o time vermelho não desistiu e ainda na primeira etapa deixou tudo igual. Mas parece que o sol, o campo bem grande e também a forma física de alguns deixou o segundo tempo lento, sem grandes emoções. Mas no finalzinho, o time azul conseguiu mais um gol e se sagrou campeão da Copa Craques da Paz. E eles comemoraram bastante o título. O maestro da equipe, com um gol e uma assistência, falou com a nossa equipe após a partida. Deu para correr um pouquinho, muito calor. Deve estar mais de 40 aqui dentro, mas foi uma brincadeira muito gostosa. Craques da Paz. Mas teve gente da equipe vermelha que não ficou muito satisfeita com o placar, não. A informação está equivocada. Foi 2x2. É que para o outro time, empatar com o meu time já é uma vitória. Então eu quero parabenizar a gente por conseguindo empatar com um time de tão grande nível como o nosso, entendeu? No segundo jogo, aí a parada ficou séria de verdade. Era a vez dos profissionais. Jogadores e ex-jogadores calçaram as chuteiras e foram duelar. E tinha atleta de altíssimo nível. Fernando, zagueiro que já atuou por Flamengo e Vasco. César, goleirão do Flamengo. E o tetracampeão mundial e atual auxiliar técnico do Vascozinho. Olha, eu não sei quem dividiu os times, mas os caras de azul deram um baile na equipe vermelha. Até onde eu contei estava 5x0 para eles. Vitória esmagadora. Literalmente o resultado do jogo aqui dentro do campo, de quem ganhou, quem perdeu, não interessa muito. É uma confraternização, mas um intuito maior, né? Que é a arrecadação de alimento para quem precisa. Acho que é uma iniciativa muito boa. É legal participar do projeto, participar da festa, assim, né? Estar podendo ajudar as pessoas que estão envolvidas no projeto. E é muito bom jogar, principalmente assim, com amigos, com as pessoas que estão bem próximas. Então é legal, sempre bom. Ficou com vontade de entrar para esse time de vencedores? Nós temos uma reunião mensal. Acontece no recreio e que esse ano nós vamos estar rodando algumas igrejas. Mas basicamente é uma reunião por mês, né? E existe essa forma de participar direta e a forma de participar indireta, né? Que é ser... Por isso nós botamos craques da paz. A pessoa pode ser um médico, craques da paz. Foi um dia realmente gratificante. Unir esporte e cidadania em prol do desenvolvimento humano e social é compreender o nosso papel na sociedade. Esse sim foi o gol de placa do craques da paz. Muito calor, muito calor no 40 graus. Eu acho que estava batendo no Rio de Janeiro no dia do evento. Mas muito legal a festa. E a galera foi, apoiou. Foi muito legal, né? É muito bom ver a galera consciente do seu papel na sociedade, né? Acho que dependente do que esteja acontecendo no país, a gente precisa fazer a nossa parte. E é muito legal eles terem essa consciência e fazer a festa, arrecadar alimentos, ajudar quem precisa. E é legal ver que a galera, ela é jogador de futebol, né? E dá aquele breakzinho, mas eles voltam do... Vamos descansar, batendo uma bolinha. É isso que eu falo, jogador de futebol é impressionante. Reclama que tem jogo demais no ano inteiro. Mas joga uma pelada por dia no final do ano, impressionante. Mas valeu muito a pena, foi um evento bem legal. E brincadeiras à parte, o intuito foi alcançado. Assim, a gente espera que no ano que vem, no próximo evento, seja melhor ainda. Com certeza. Agora a gente vai falar um pouquinho de surf. Estava uma bela tarde em Pipeline, no Havaí, mas de repente houve uma tempestade. A Brazilian Storm, que mais uma vez tomou conta do Mundial de Surf. Dessa vez, Adriano de Souza, o mineirinho, foi o grande nome e, após 10 anos na disputa, faturou o título. Para chegar a isso, ainda contou com a ajuda de luxo do campeão de 2014, Gabriel Medina. Demorou 10 anos, mas Adriano de Souza finalmente alcançou sua glória máxima e conquistou pela primeira vez o circuito mundial de surf. Integrante mais experiente da Brazilian Storm, expressão criada em 2011 pela imprensa americana para se referir à nova geração de surfistas brasileiros, que vem se destacando no cenário internacional. Ele contou com a ajuda de Gabriel Medina, que eliminou Fennin na semifinal. Ele superou o havaiano Maison Roo em Pipeline e entrou para a história da modalidade. Mineirinho chegou ao Havaí dependendo apenas de si para terminar com o título. E foi dessa maneira que conquistou o WCT. Contra Maison Roo, Algoz e Felipe Toledo e sobrinho do campeão mundial Derek Roo. Mineirinho não teve muitas dificuldades para vencer a bateria e garantir o título. Adriano de Souza, além de conquistar o título mundial já na classificação à final, coroou seu dia especial com a vitória da etapa do Havaí. Na decisão, encarou Gabriel Medina e emplacou 14,07 contra 8,50 de Medina. Mineirinho dedicou a conquista inédita para duas pessoas, o irmão e o amigo Ricardinho dos Santos, surfista assassinado neste ano por um policial em Santa Catarina. Eu queria agradecer muito a Deus por esse momento e dizer que eu sou muito abençoado por ele e pelo Ricardo lá em cima. Eu dedico esse troféu ao Ricardo dos Santos. Eu fiz uma homenagem para ele. Está aqui no meu punho para sempre. Eu vou carregar a alma dele junto comigo. E onde eu esteja, eu sei que ele vai estar junto comigo, porque eu tinha muito respeito por ele aqui na terra e eu sei que ele está lá em cima. E outra coisa que eu me dedico muito a esse troféu de campeão do mundo é o meu irmão que, por 30 reais, ele comprou uma prancha de surf para mim. E na época, eu sei que era muito dinheiro para ele, para ele comprar essa prancha. E hoje eu estou no topo do mundo por 30 reais. Então, muito obrigado, meu irmão. Eu te amo, eu amo toda a minha família. E eu não vejo a hora de ver vocês com esse troféu gigante na minha mão. Obrigado. Está aí o nosso Mineirinho, merecidíssimo o título dele. Eu lembro de quando ele veio aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo, Medina, Medina vai ganhar. Ele veio, vem cá, o título daqui é meu. Ganhou, mandou aéreos, pegou tubos. Ele é muito bom no que faz. Muito merecida a conquista. E também é muito legal ver o reconhecimento dele, né? Verdade. A pessoa que investiu na vida dele e quando ele não era nada. Então, isso é muito legal, a pessoa, no momento onde o holofote está sobre ele, né? Ele reconhecer a origem, onde tudo começou. Muito legal da parte dele. E o Brasil se destacando aí no topo. Ano passado Medina, esse ano em Mineirinho. É Brasil Storm. É só agora dar continuidade no próximo ano. É isso aí, ó. Para você ter uma ideia, entre os cinco, entre os cinco que ficaram na parte de cima da tabela do campeonato, tivemos três brasileiros. O primeiro, que foi o Adriano de Souza. O terceiro, o Gabriel Medina. E o quarto, o Felipe Toledo. Aí, se você quiser falar assim, ah, pô, de cinco, três brasileiros, ficou legal. Mas, para baixo, tem o Ítalo Ferreira, que ficou em sétimo. O Brasil está muito bem no surf. O Ítalo Ferreira, que foi eleito a revelação do campeonato. Então, assim, o Brasil está começando, assim, a sobrar nesse esporte. A preparação está sendo muito bem feita. A molecada, hiper talentosa. Então, se você está encostado no teu sofá e fica falando, pai, me dá uma prancha de 500 reais. Olha só, o cara começou com mais de 30. Teve força de vontade e hoje está no topo do mundo. Bem legal, rapaz. E aqui no Rio, né? É um lugar ideal para se praticar o surf. É isso aí. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa. E na volta tem o UFC com a vitória arrasadora de Rafael dos Anjos. E ainda a história do maior judoca paralímpico do Brasil. Você vai saber quem é daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. E aí Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim